Olá, meus amores, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma resenha desta pomada Hipogloss. Vou ler o que contei na embalagem e vou falar pra vocês minha opinião, que eu achei sobre ela. Então, vem comigo, amores. Ó, aqui tá falando o Hipogloss, creme cosmético protetor infantil de amêndoas, contém vitamina A e E, óxido de zinco, lanolina e óleo de amêndoas. E aqui tá falando econômico, duas vezes mais Hipogloss, amêndoas com mais economia. Protege a pele do seu bebê com suavidade. Aí aqui tá mostrando, hidrata, nutre e protege a pele, fácil de aplicar e remover, delicada e suave, cheirinho. Deixa eu ver aqui atrás. Aqui atrás tá escrito, fácil de aplicar e remover, cheirinho suave e delicado, hidrata e nutre a pele, ajuda a proteger a pele delicada do bebê contra as assaduras. Você gostaria de mergulhar no mundo de suavidade e proteção? Acesse o site www.hipogloss.com.br Tá? Então, é isso que contém na embalagem, tá? Da Hipogloss, amêndoas. A Hipogloss é essa daqui, tá? É 80 gramas. Ela é de plástico. É maravilhosa, gente. Eu adoro essa pomada. Eu só tenho coisas boas pra falar dela. O abre e fecha dela, o pump dela é assim, tá? Ela facilita na hora das trocas. Dá mais pra gente, né? Na hora de trocas rápidas, ajuda bastante. Adoro a pomada que vem com essas tampinhas. Ela tem 80 gramas. É uma pomada muito boa, gente. Eu passo no bumbum do meu neném. Eu vou fazer a troca. Quando eu vou trocar o bebê, a pomada se encontra ainda ali, tá? Protegendo o bebê. O cheirinho dela é maravilhoso. O cheirinho de amêndoas, muito gostoso. Uma pomada que eu amo, gente. Eu lembro da minha infância. Super indico. Uma pomada maravilhosa. Só tenho coisas boas pra estar falando dela, tá? Vou estar aplicando pra vocês verem como que ela é. Ela é uma pomada grossa, tá, gente? Aqui em casa tá super aprovada. Ó, ela é uma pomada branca. Ó, ela é branca. A cociça dela é boa. Ela é uma pomada bem grossa. Não cai, ó. Tá vendo? Uma pomada muito boa. Vou passar aqui. Pra vocês verem como que é. Ó, ela é bem oleosa, tá? Ela protege bastante. E pra remover, ela não demora muito. Não é muito difícil, não. Igual a tradicional. Essa daqui é mais fácil de tá removendo, tá? Ela é toda branquinha, ó. Tá vendo? Aí você passa no bumbum do neném. Aí na próxima troca, ainda com o tempo amada, você vê que tem aquela barreira maravilhosa de proteção. Protege super bem, hidrata o bumbum do neném, tá? Eu super recomendo. É uma pomada muito boa. Pelo menos eu, Mariane, gostei bastante. Aqui em casa tá super aprovada. Eu adoro essa pomada. Não pode faltar. É a minha favoritinha, tá? É uma das minhas favoritinhas. E essa daqui eu paguei no valor de... Acho que foi R$32,00. Isso mesmo, R$32,00 nessa pomada. Tá? Ela é um precinho um pouquinho salgado, mas ela é uma pomada muito boa. Que protege e ajuda não a assar o bumbum do seu bebê. Tá, gente? É isso, amores, que eu tenho pra estar falando dessa pomada. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho pra vocês ficarem por dentro de todas as notificações. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Um super beijão. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, amores.